Alguns casos são mais fáceis de solucionar, outros casos realmente precisam de ótimas investigações E esse é um caso deles, que mesmo com pessoas mentindo, foi possível solucionar Pela decoração e pela roupinha aqui de morcego, vocês perceberam que nós estamos na semana de Halloween Eu não sei quantos vídeos eu vou conseguir trazer para vocês, eu tentarei trazer o máximo de vídeos possíveis Então fiquem tranquilos que teremos aí uma frequência de vídeo, só que eu não garanto que seja a semana do Halloween Então seja muito bem-vindo a esse primeiro vídeo do Hori Uin de 2023 E se você deixou sugestão de caso lá na comunidade quando eu pedir, quem sabe seu nome não será citado aqui Então primeiro eu queria agradecer algumas pessoas por terem citado que queriam ver casos acontecidos no Halloween Esse caso não foi exatamente dia 31, porém ele foi durante uma festa de Halloween Então né, se encaixa super bem Então vou agradecer aqui algumas pessoas Daniele Barros, Marilu Garsky, Cristiane Caetano e Andréia e Annalise Moreira Muito obrigada pela sugestão Então vamos lá, vamos trazer aquela vinheta que só tem aqui uma vez por ano né gente Só nessa época e vamos falar hoje então do caso da Chelsea Brooke Sexta estranha Gente esquisita No Halloween Chelsea Ellen Brooke nasceu dia 28 de janeiro de 1992 em Michigan nos Estados Unidos Ela nasceu e ela viveu a vida inteira dela numa cidade pequenininha chamada Moron Que é uma cidade rural Então imagina uma cidade lá no campo, era isso aí que tinha Então no momento da nossa história nós estamos em 2014 e ela tem 22 anos de idade Chelsea é a filha mais nova de uma família de 5 irmãos O pai se chama Matthew e a mãe se chama Leanda O irmão mais velho dela se chama Nathaniel e ela tem 3 irmãs que ela adorava fazer parte da turminha das meninas da família Brooke As irmãs se chamam Jennifer, Megan e Cassandra Assim que terminou a escola ela conseguiu trabalho em um restaurante que ficava lá num shopping E ela já trabalhava lá há 4 anos Todos os irmãos mais velhos já tinham saído de casa Ela era a caçula, ela era a filhinha, a bebezinha da casa mesmo sabe Aquela pessoa que demora assim pra crescer um pouco mais né Porque na verdade são o pai e a mãe e 4 irmãos mimando ela Então né, a gente fica um pouco dependente assim, irmão mais novo e tal E ela com 22 anos ainda morava com os pais Então cidade pequena não é muita coisa que acontece Ela trabalhava no restaurante com uma amiga dela chamada Beck Elas eram bem amigas mesmo e elas estavam esperando que finalmente ia ter uma super festa Todo Halloween um homem chamado Big Mike ele dá uma festa na fazenda da propriedade da mãe dele Então assim é uma bela de uma festa gente Tem várias bandas de rock e chega aí a 600, 700, 800 pessoas Então é uma loucura E aí as pessoas costumam ir fantasiadas né Era festa de Halloween, enfim Nessa festa então ela e a amiga resolveram ir fantasiadas de vilães do Batman Só que assim, ela não achava a fantasia que ela queria Então ela estava costurando, ela estava fazendo a própria fantasia Que era da Era Venenosa O que Beck achou que ela não conseguiria fazer Só que ela estava fazendo, estava ficando linda Todo dia, um pouquinho por dia, ela ia lá Ela comprou folhas falsas Estava costurando no colan Estava ficando lindo Ela também iria com meia calça verde Sapatilhas vermelhas E Chelsea, como é loira Ela tinha inclusive gente Achado que ela achou assim que foi um máximo Uma peruca marrom Com as pontas vermelhas E ela também ia com um pote de vinho Que ela disse que tinha tudo a ver aí com a fantasia Então essa festa aconteceu no dia 25 de outubro de 2014 Que seria num sábado Num domingo elas não iriam trabalhar Então olha só que maravilha né Elas poderiam ficar ali e curtir bastante Para a mãe, ela disse que não queria ficar muito na festa Ela iria ficar só algumas horas e voltaria depois Ela e a amiga dela que tinha a mesma idade Elas foram para a festa com uma mulher Com uma amiga chamada Penny Que tinha 32 anos E Penny seria responsável por levá-las até em casa também né Penny tinha quatro filhos Então o dia que ela conseguiu né Deixar os filhos com alguém conhecido Para curtir aí a noite Seria esse sábado Então ela foi curtir a festa também Gente, a festa era Como eu já falei para vocês Era tipo numa fazenda Era num lugar assim com bastante espaço Eles montaram duas tendas E os shows aconteceriam ali nessas tendas Foram oito shows de banda E a banda do Big Mike Que ele também tocava Eles estavam fantasiados de tartarugas ninja Era uma fazenda E assim, não tinha luzes tá A iluminação ficava ali a cargo de tochas De lanternas Então não tinha luzes Chegando ali por volta de meia noite As bandas acabaram de tocar Terminaram E foi o momento então Que acenderam uma super fogueira Então essa fogueira assim Era super alta e tal E todo mundo via ela de vários locais Essa festa de Halloween Ela era conhecida como A festa de Halloween de 2014 E assim, ela era tão famosa Ela acontecia anualmente Ela era tão famosa Que pessoas de outras cidades Iam até lá E lembrem que eu te falei pra vocês Que Morrow é uma cidade pequenininha Então, sei lá gente Ela chegava a 900 pessoas Só nessa festa Rolava de tudo Inclusive, que a gente sabe aí No mínimo Bebida Chelsea era conhecida Por ser um pouco desastrada Então quando elas estavam andando Saindo lá da região do palco Para chegar então Na região da fogueira Ela acabou batendo Em um poste de uma barraca Então ela bateu com a cara ali Sabe? Assim, ela não sangrou nem nada Mas assim Os amigos riram, né? Porque já era comum A Chelsea ser desastrada Só que sabe quando você fica chateado, né? E você não quer mais ficar naquele lugar E ela pediu então Pra ir embora naquele momento Só que a amiga que estava com ela A Becky disse que não Ainda poderiam ficar Ajudou ela, né? Ficou mimando ela lá um pouquinho Depois falou Não, você bebe mais um pouco E a dor vai passar Então ela acabou ficando um pouco mais Gente, uma coisa A Chelsea Ela fez a própria fantasia dela E ela não se atentou Que ela precisava fazer um bolso Pelo menos pra colocar o celular dela, né? Então ela pediu Pra Becky ficar com o celular dela E foi isso que aconteceu Só que logo ali depois, né? Então, da fogueira Que elas chegaram ali na região Como era muita gente, sabe? Você olha pro lado Você conversa pro lado Você pisca Sumiu Elas se separaram Em um certo momento Penny Que tinha carro, né? Que ela Era a dona do carro Que ia levar as meninas pra casa Elas se perderam Aí já era cerca assim De uma e meia Duas horas da manhã Elas não se achavam E a Penny falou Não, a gente vai embora É uma região Que ela mora aqui Ela conhece muitas pessoas Então, né? De repente Ela vai pedir carona Pra outra pessoa, né? E tudo bem Elas nunca imaginavam Que alguma coisa estranha Iria acontecer Elas frequentavam ali Todo ano Essa festa E sempre Foi tudo bem, né? Então passa aquela Sensação de segurança Penny disse Que assim Não poderia ficar Esperando Chelsea Aparecer Nem nada Porque ela tinha As responsabilidades dela, né? Ela tinha quatro filhos Então ela tinha que acordar cedo No dia seguinte Apesar de ser domingo Ela era mãe Ela não poderia dormir Até mais tarde Então Ela contou com isso, né? Que de repente Chelsea fosse encontrar Uma outra pessoa Para voltar pra casa E ela acabou então Levando Becky Pra casa E acabou indo Pra própria casa Quando Becky Chegou em casa O pai dela Perguntou Como tinha sido a festa Ela falou Que foi muito legal E foi dormir No dia seguinte Ela viu Que ela ainda estava Com o celular da amiga E ela mandou então Uma mensagem Pra mãe Da Chelsea Uma mensagem Através do Facebook Lá nos Estados Unidos As pessoas usam muito O Facebook Pra se comunicarem E ela acabou Mandando uma mensagem Falando Olha, avisa pra Chelsea Que eu estou com o celular dela, né? Dá um jeito dela Passar aqui E buscar Ou você me avisa Eu vou aí levar Só que durante Aquele domingo inteiro Ela não teve notícias No final do dia Uma das irmãs Da Chelsea Mandou uma mensagem Pra Becky Falando que Chelsea Não tinha voltado Da festa Na verdade, assim Becky nem ficou preocupada O que ela imaginou É que ela tinha ido Pra casa de algum amigo Né? Enfim Tava cansada Deve ter acordado Comido alguma coisa Voltada a dormir E ficou por isso mesmo Só que chegou na segunda-feira Ninguém ainda tinha Notícia da Chelsea E aí Quando a polícia Foi acionada E quando a polícia Foi na casa Da Becky Pra saber O que tinha acontecido Aí ela ficou sim Com medo De que alguma coisa Tivesse acontecido Com a amiga Bom, a família da Chelsea Foi na fazenda Conversaram com o Big Mike Perguntaram então Se poderiam dar uma olhada Por ali na região, né? E claro Permitiu Então Foi assim Aquele primeiro momento Que o pessoal Começou a procurar ela E depois basicamente Eles acamparam ali, né? Então eles ficaram ali Durante dias e dias A notícia se espalhou Então cerca de 15, 20 pessoas Foram lá ajudar A procurar Ninguém teve notícias Nenhuma da Chelsea Penny que era mulher, né? Que tinha que dar carona Ela ficou, claro Muito Sabe, sim Se sentindo responsável Por isso Então ela disse Que ela não conseguia dormir Então assim que ela Colocava os filhos na cama Ela pegava o carro Ficava rondando ali na cidade E distribuindo cartazes Entrando no Facebook Vendo se alguém tinha notícias, né? Então assim O desaparecimento da Chelsea Acabou se tornando popular Ali entre as pessoas As pessoas sabiam Que ela estava desaparecida A foto daquele dia, gente Com ela vestida de Era verdenosa Também estava fazendo parte Do cartaz, né? Porque apesar dela ser loira Se você visse Uma mulher com cabelo marrom Você poderia reconhecê-la também Os policiais desconfiaram também De de repente Algum ex-namorado Ou algum crush Alguém que ela tivesse interessada Então entrevistaram Os ex-namorados Essas pessoas de interesse Revistaram o celular Casa Roupas E não acharam nada de diferente Os policiais sabiam Que iria ser muito difícil Porque foi uma festa Sei lá De 800 pessoas Todo mundo fantasiada A maioria bêbada, né? Ninguém lembrava direito O que tinha acontecido Então ia ser algo assim Bem difícil De recolher informações Só que eles recolheram Algumas informações Algumas pessoas lembram De ter visto Chelsea Andando ali por volta De duas horas da manhã Ela estava chorando Mais de uma pessoa Viu ela chorando Ela estava sozinha Ela estava com frio Estava tremendo E olha só Ela pediu o celular emprestado Para seis pessoas diferentes E ela telefonou Para algumas pessoas Então ela não conseguiu Contato com ninguém Uma dessas pessoas Que ela telefonou, gente De que atendeu Foi a Penny Foi a mulher Que deveria ter dado carona Só que a Penny Já estava em casa Era por volta De três horas da manhã Ela já estava em casa Já estava deitada Ela tinha bebido muito E ela falou Que seria perigoso Para ela Sair aquele horário Pegar um carro Para buscá-la Ela estava embriagada E ela disse Ela disse que pela voz Ela disse que pela voz da Chelsea Chelsea não ficou chateada Não estava chateada Não estava desesperada Então portanto Ela achou que ela conseguiria carona Com outra pessoa Outras pessoas disseram Que perguntaram para ela Se ela estava bem Ela disse que não Que não tinha carona Para voltar para casa Só que aparentemente Ninguém ofereceu carona Ou se foram pessoas Que ofereceram Eram pessoas que ela não conhecia Então ela achou melhor Não aceitar A mãe dela disse Que não sabia Que a festa Tinha essa proporção Se ela soubesse Que a filha iria a uma festa Com oitocentas pessoas Ela não deixaria O que a mãe dela fez Foi entrar em contato Com a mídia Canais de TV Foram até a fazenda Intervistaram a família Então de repente A foto da Chelsea Aqueles cartazes De procura-se Começou a aparecer Nos noticiários E algumas pessoas Então começaram A ligar Passando informações Uma mãe Ligou para a polícia Falando que o filho dela Disse que tinha Conversado Com Chelsea Aquela noite Que ele lembrava Muito bem Que era Chelsea Porque viu Que ela estava Fantasiada De era venenosa E comentou com ela Que ele era Alérgico a essa planta Um homem Se aproximou dela E esse homem Parecia De certa forma Que estava Confortando ela Intentando deixar Ela calma E parecia ser um homem Que a conhecia Sim Ele imaginou Que eles se conheciam Então ele acabou Indo embora O retrato falado Que esse garoto Acabou postando Acabou passando Para a polícia Era assim Era muito Amplo Então muitas pessoas Se pareciam Com aquele retrato falado O próprio Big Mike Que na verdade Se chama Mike Williams Ele disse Que conhece Pelo menos Umas 150 pessoas Que parecem Com aquele retrato falado E aí ele citou Até de um membro De uma banda Que se parecia Então com aquele retrato As pessoas Então começaram A desconfiar Do próprio Big Mike Teve uma vez Que a mãe Da Chelsea Chegou nele E confrontou ele Tipo Onde você colocou Minha filha Ela está no seu porão Ela está em um trailer Ela está jogada Em algum lugar Me fala O que ele falou Que foi horrível Porque outras pessoas Começaram a tratar ele Como se ele fosse Culpado de ter feito Alguma coisa Big Mike Foi levado então Para interrogatório Perguntado para ele Se a casa dele Poderia ser Revistada Ele disse que não Ele não permitiu Então isso foi estranho Então pediram Um mandado de busca E com esse mandado Conseguiram entrar Na casa dele Revistaram E não acharam nada Foi estranho Ele ter dito não Até algumas pessoas Cogitaram Se de repente Ele poderia portar Drogas Então ele não queria Que fosse revistada Só que nada Foi encontrado Ele estava limpo Até então Até que um homem Gente Chamado Arlan Ele disse Que viu Chelsea Ajudou ela Naquela noite Ele disse Que ela estava Apanhando De dois homens E quando ele Foi lá Para assustar Os homens Ela estava Caída no chão Ela estava Com o rosto Sangrando E acabou Até sujando A camisa dele De sangue E ele disse Que essa camisa Já tinha sido Lavada Então ele não Poderia apresentar Para a polícia E ele disse Então que Quando conseguiu Levantar Chelsea Ele não conhecia A Chelsea Ele disse Então que colocou Ela sentada Em um carro Tinha um carro Próximo lá Com a porta aberta Ele imaginou Que poderia ser dela E aí ele então Deixou ela lá E foi Na festa ali Foi perguntar Se alguém A conhecia Porque alguém Precisava levar Ela para casa E ele disse Que por volta De 15 minutos Que ele ficou Procurando Algum amigo dela E não conseguiu Achar Ele voltou Para o estacionamento Só que quando ele Chegou no estacionamento Chelsea Não estava lá E o carro Também não estava lá E ele não conseguiu Identificar qual era O carro Só que toda hora Ele contava Uma versão Diferente Dessa história E os policiais Começaram a achar Aquilo muito estranho Até que ele Confessou Que ele tinha inventado Toda a história Que ele nunca viu Chelsea ali A noite e tal E gente Ele quis aparecer Ele quis ser O bom samaritano Que ajudou Chelsea Contra dois caras Aquela noite Só que Para azar dele Ele foi preso E foi indiciado Por ter mentido Para a polícia E por ter Atrapalhado ali Uma investigação Que estava Em vigor Porque assim A polícia Poderia estar Procurando Outras pistas Só que estava Escutando O babaca Achando Que poderia Ter sido verdade Já havia Então uma semana Do desaparecimento Da Chelsea Os cartazes Dela Com as fotos Dela Estavam aparecendo Cada vez mais Em todos os lugares As pessoas Começaram a fazer Vigílias E colocarem Fitas roxas Ali na região Porque roxo Era a cor Preferida Da Chelsea Penny Mais uma vez Falando dela Aquela mulher Que deveria ter Dado carona Ela continuava Saindo toda noite Para procurá-la Inclusive Ela chegou a ir Para uma cidade Vizinha Maior Chamada Toledo Que ficava em Ohio E ela começou A frequentar ali Os locais Onde garotas De programas Frequentavam Porque ela imaginou De repente Que a amiga dela Poderia ter sido Rapitada Para o tráfico Humano E que ela Poderia ter sido Forçada A entrar nessa Vida aí De garota De programa Ela conversou Com algumas garotas Ela também Sempre levava Panfletos E perguntava Para as pessoas Ali na região Na rua mesmo Se elas tinham Visto aquela mulher E não conseguiu Nenhuma informação Os meses Foram passando E não houve Nenhuma pista Para a polícia Outubro Virou novembro Virou dezembro E nós estamos Agora em janeiro De 2015 Uma mulher Chamada Carrie Carr Ela foi Até a polícia Falando que O ex-namorado Dela tinha Confessado Que tinha tirado A vida da Chelsea E jogado O corpo dela No cemitério Ela disse Que ele já era Agressivo com ela E que no momento Que eles estavam Brigando Ele a sufocou E ele mostrou Um canivete Para ela E disse Que foi com esse Canivete Que tinha tirado A vida da Chelsea Que poderia fazer Facilmente A mesma coisa Com ela Então ela estava Assustada Porque ele morava Na mesma rua dela E porque ela tinha Um filho Então ela queria Proteção dela E proteção do filho E essa mulher Ela parecia muito Nervosa mesmo Muito amedrontada Então o que a polícia Fez Foi atrás desse cara Pegou esse cara E levou para Interrogatório Só que aí Mesmo sem citar O nome de Carrie Né Só falando ali Da suspeita Com o desaparecimento De Chelsea Esse homem virou E falou assim É Foi a Carrie Que veio aqui Contar alguma coisa E aí contou Que ele Não estava envolvido Ele nunca tinha visto Chelsea na vida dele Só que ele Tinha brigado Com a ex-namorada E a ex-namorada Estava fazendo isso Como forma de Puni-lo De vingança Então mais uma vez Carrie foi Interrogada pela polícia E aí ela acabou Confessando que era Isso mesmo Que ela tinha mentido Para a polícia Mais uma pessoa Que foi presa Por mentir Para a polícia E por atrapalhar Uma investigação Gente Que babado Então agora Nós estamos em março De 2015 Cinco meses Do desaparecimento Da Chelsea Um homem chamado Eric Kassab Ele disse que Estava precisando De dinheiro Então ele E o amigo dele Costumavam ir Em galpões vazios Abandonados Para ver se encontrava Ali alguma sucata Para vender Tipo vender Para o ferro velho Né E aí ele foi Para um certo galpão Não tinha muita coisa ali Só que ele acabou Encontrando folhas Que pareciam Folhas falsas E aí ele acabou Encontrando um colan Que esse colan Gente Vou deixar aí Para vocês verem Mais ou menos O que que é Como se fosse Aquela roupa Que as bailarinas usam Sabe Por cima ali Da meia calça Ou como a gente Pegou na moda Né Desde um tempo Para cá A gente chama Aquilo lá De body Também Ele disse Que encontrou Um desse colan Com folhas Coladas Costuradas Eram folhas falsas E também encontrou Uma peruca marrom E aí ele até Achou legal Ele até falou Para o amigo Olha isso parece Uma fantasia De era venenosa Ele até pensou Em levar Embora Né Ele chegou A pegar Naquelas coisas Era estranho Né Você encontrar Uma peruca Ali E ele acabou Jogando E acabou Só levando Algumas sucatas Que tinha encontrado Então semanas Depois Ele acabou Vendo Um cartaz Com a foto Da Chelsea E a foto Dela vestida De era venenosa Então ele pensou Caramba Pode ser Que seja Dessa moça Só que aí Como ele assiste Vários programas Criminais Também Ele pensou Poxa Eu toquei Ali Eu toquei Naquelas peças Então Meu DNA Pode ter sido Transferido Para lá E eu tenho A mesma idade Dela Então Eu vou Acabar sendo Um suspeito Né Não vou falar Ela não Vou ficar Quieto Chegou a época Da Páscoa Ele se reuniu Com a família Dele E ele acabou Contando Para a irmã Dele O que tinha Acontecido O que tinha Encontrado E a foto Da Chelsea E a irmã Dele falou Assim Você vai Ligar para a polícia Ou você vai Ligar para a polícia Avisar Ou eu vou E aviso Então 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 Ele acabou Ligando Para a polícia A polícia Chegou Lá no galpão Foram Cães Farejadores Helicópteros Policiais A pé Mesmo Investigadores Encontraram Sim aquelas Peças Gente E aquele Colã Ele estava Com a alça Arrebentada Com as duas Alças Arrebentadas E também Ali a parte Da virilha Sabe Também Estava Arrebentado Então Aconteceu Alguma coisa Ali de Força Bruta Que acabou Arrebentando Esse Colã Nessas Regiões Aí Gente Era coisa Assim De semanas Antes Também No próprio Mês De março Uma mulher Ela estava Limpando Ali a área Que ela mora Afinal Já tinha Nevado A neve Tinha ido Embora Ela estava Limpando Ela disse Que sempre Quando limpa Ela encontra Coisas Ali nas Árvores Chegou A encontrar Até Aparelho De som E aí Dessa vez Ela acabou Encontrando Um sapato Uma sapatilha Vermelha Primeiro lugar Assim Ela não achou Nada estranho Só que o marido Dela viu E falou Olha Pode ser Daquela moça Desaparecida Então Ela ligou Para a polícia A polícia Foi Recolheu Entrou em contato Com a mãe Da Chelsea E ela confirmou Que sim Que era sim Uma sapatilha Da Chelsea Então Ele disse Que a mãe Da Chelsea Sempre foi Muito Otimista Só que No momento Que ela reconheceu A sapatilha Parece que Alguma coisa Dentro dela Se quebrou Parece Que foi a primeira Vez Que ela Demonstrou Assim Uma Negatividade E aí Adivinha só O que aconteceu Gente Eric Ele foi Sentido Como Um suspeito E aí Ele foi Levado Para Interrogatório Forçaram Ele a falar Alguma coisa Forçaram Forçaram Só que Ele continuava Falando Que ele era Inocente Nunca Tinha visto Chelsea Que ele não Tinha ido Para aquela Festa Nada disso E ele Enfim Por falta De provas Ele foi Liberado Bom A partir Daí Verificaram Que um DNA Foi encontrado No colan Da Chelsea Então acabaram Coletando A amostra de DNA Do Eric Que foi o Rapaz Que encontrou O colan E gente Olha só Uma coincidência O galpão Onde as coisas Da Chelsea Foram Encontradas Ficava Somente Alguns Metros Da casa Do Arlan Lembram Do Arlan O Arlan Era aquele Cara Que mentiu Que disse Que tinha visto Chelsea No estacionamento Que ela estava Apanhando De dois caras E foi ajudá-la Pois é Era coisa assim Que da casa Dele Dava Para enxergar O galpão Então mais uma vez Ele foi levado Para interrogatório Só que dessa vez Ele estava Com a presença De um advogado Ele confessou Com o advogado Que ele já esteve Naquele galpão Afinal ele mora Ali perto E tal Só que Ele nunca viu A Chelsea Pessoalmente E ele não estava Envolvido Com o Collan Ele fez um teste Do polígrafo Ele passou Nesse teste Do polígrafo E ele deixou A amostra De DNA dele Só que tinha um porém Até então Os detetives Estavam procurando Uma mulher Desaparecida E eles entrevistaram Várias pessoas Que estiveram Na festa Como se Ela estivesse Desaparecida mesmo Agora Eles já estavam Imaginando Que algo Terrível Tinha acontecido Encontraram Uma sapatilha Dela Encontraram A peruca Dela E uma peça De roupa Dela Então Coisa boa Não poderia Vir daí Então Eles começaram A reinterrogar Essas pessoas Só que Dessa vez Coletando DNA Dessas pessoas Então Dia 24 de abril De 2015 A 11 quilômetros De distância Lá da fazenda Do Big Mike Um homem Está construindo A casa dos sonhos Dele Então ele está lá Porque ele quer limpar Aquela região Deixar aquela região Lisa Para começar A construir A casa dele A retroescavadeira Acabou Emperrando em alguma coisa E só por isso Só porque Ela acabou Travando Eles foram ver E aí Ela tinha travado Ela tinha ficado Emperrada Por causa De um corpo Por causa De um corpo De uma mulher O dono Ali da futura Casa Diz que Era impossível Reconhecer Aquela moça Ela estava Com o rosto Todo desfigurado Porém Ela tinha cabelos Loiros Então ele acabou Entrando em contato Com a polícia Aquele corpo Então que estava Sem roupa Gente Ela estava Sem roupas Foi levado Então Para o médico Legista Os detetives Foram avisar A mãe da Chelsea Porque aquilo logo Já estaria Nos jornais Eles não queriam Que a mãe da Chelsea Soubesse A família dela Soubesse Através da mídia Então eles foram lá Falaram que um corpo Tinha sido encontrado E possivelmente Poderia ser A Chelsea Através então Dos registros Dentários Deu para confirmar Que infelizmente Tratava-se Da Chelsea A informação Que eles não Lançaram A público Era como Ela foi morta Ela foi morta Por traumatismo Craniano Os ossos Faciais Dela Estavam Quebrados Principalmente Os ossos Perto aqui Da região Dos olhos E pela condição Que o corpo Estava Ela desapareceu Em outubro O corpo Foi encontrado Seis meses Depois Também não Deu para Saber Se ela tinha Sido abusada Intimamente Porém Por ela estar Sem roupas Acreditam Que sim Foi tudo Muito triste Para todo mundo Aconteceu O enterro Da Chelsea E agora A polícia Então Tinha que Descobrir Quem tinha Feito isso E eles tinham Um DNA Né gente Só que Jogaram Esse DNA No sistema Não encontraram Nada Lembra Daquele homem Que encontrou O corpo Da Chelsea Quatro meses Depois De ele ter Encontrado O corpo Dela Mais uma vez Ele chama a polícia Dessa vez Ele encontrou A outra Sapatilha Dela E junto Com essa Sapatilha Na mesma Região Ele encontrou A meia calça Verde Então Agora Eles tinham Todas as roupas Que ela estava Usando Naquela noite Outubro De 2015 Chegou Só que Dessa vez Big Mike Ele disse Que não iria Fazer uma festa De Halloween Apesar dele Ser conhecido Por essas festas E apesar Das pessoas Esperarem Esse dia Do ano Para irem As festas Dele Ele disse Que não tinha Como né Fazer Gente Olha só O que aconteceu Na última festa Só que As pessoas Insistiram Tanto Que ele Acabou Fazendo Só que Ele acabou Alugando Um local E fez Essa festa Em Detroit Então A partir De Halloween De 2015 Essa festa Passou a ser Lá Nesse outro Local Foi uma festa Normal Gente Só que Seis meses Depois Dessa festa De Halloween As pessoas Começaram A procurar A polícia Porque Começaram A mandar Fotos De um Homem Que estava Na festa Que ele Agia Estranho E esse Homem Também Gente Ele era Muito Parecido Com aquele Retrato Falado Que fizeram Daquele Homem Que estava Conversando Com Chelsea Na noite Que ela Desapareceu Quando os Policiais Foram mais A fundo Um Homem Que morava Ali Razoavelmente Perto Da fazenda Do Big Mike Ele Disse Que na noite Que aconteceu A festa Do Halloween De 2015 Um rapaz Bateu ali Na porta Dele Tipo De madrugada Três e meia Da manhã Falando Que estava Bêbado Embriagado Se poderia Entrar Para dormir Ali Ele precisava De um lugar Para dormir E o dono Da casa Falou Que não Não te conheço Tá doido Não Não vai Entrar aqui Para dormir Não E botou Ele para Correr Só depois No dia Seguinte Ele percebeu Que aquele Cara Acabou Dormindo Na varanda Dele E amanheceu Ele foi Embora Só que Ele acabou Deixando Um colete Quando o dono Da casa Pegou Esse colete Para ver Dentro do colete Tinha um canivete E uma corda Como se fosse Uma corda Para você Amarrar mãos Ali E ele Entrou em contato Com a polícia Informou A polícia Pediu Para a polícia Ir lá E buscar Essas coisas Polícia Nunca Apareceu Quem apareceu Naquele mesmo dia Um pouco mais tarde Foi o próprio Dormioco E aí Ele pediu Então o colete Dele Ele Enfim Como a polícia Não apareceu Ele foi E devolveu O colete Então esse mesmo Homem Que pediu Para dormir Na casa Desse cidadão Era o mesmo Homem Que aparecia Ali nas fotos Todo mundo Disse que estava Agindo estranhamente Aquela noite As pessoas As pessoas As pessoas Começaram A mandar As fotos Para a polícia Em junho De 2016 A polícia Achou Quem era Esse cara Entrou em contato Com ele Pediu Para ele Ir Até a delegacia E já Agendou Para ele Um teste Do polígrafo Só que Conforme Ele estava Esperando O dia Desse teste Do polígrafo O laboratório Entrou em contato Com os detetives Falando que Tinha um resultado Positivo Para o DNA Então o que acontece Lá em Michigan Só ficava Registrado No sistema O DNA De pessoas Que tinham Cometido Crimes graves A partir De um determinado Ano Que foi recente Ali isso Qualquer pessoa Que tivesse sido Presa Por qualquer motivo O DNA Ficaria registrado No banco Então foi isso Que aconteceu Um homem Chamado Daniel Clay Foi positivo O DNA dele Com o DNA Encontrado No Colan Da Chelsea Esse homem Ele também Morava lá Na região Que Chelsea Morava Ele basicamente Era um desempregado Ele vivia De bicos Ele tinha Dois filhos Um filho Com cada mulher Diferente E as duas mulheres Pediam Que ele pagasse Pensão alimentícia Só que aí Ele não pagava Então como Ele não pagava Ele tinha Essa dívida Em aberto E porque Que ele tinha O DNA dele Registrado Alguns meses Atrás Ele tinha sido Preso Porque ele Roubou Uma mochila Então por causa Disso Ele estava Registrado Só que enfim Ele acabou Sendo solto Porém O DNA dele Estava lá Como ele não Pagava pensão Para as ex-mulheres Ou para as mães Ou para as mães Dos filhos A polícia Acabou usando Isso como desculpa Para prendê-lo Ele foi preso E quando ele foi preso Começaram a interrogá-lo Sobre a Chelsea Ele disse que não a conhecia Ele disse que não tinha Ido para aquela festa E aí falaram Que não tinha como ser isso Porque o DNA dele Foi encontrado Na roupa Que ela estava utilizando E aí gente O que ele fala Ele fala então Pois é Sim realmente Eu estive lá na festa A gente se conheceu E eu fui dar uma carona Para ela Que ela estava sozinha Perdida Ela aceitou a carona E durante ali O trajeto A gente teve Relação íntima Consensual Então por isso Que o meu DNA Estava lá No colan dela Os policiais acharam Aquilo muito estranho Por quê? Eles não conseguiram saber Se ela tinha sido abusada Ou não Só que o DNA Que estava lá No colan dela Não era um DNA Proveniente de sêmen Era um DNA Proveniente de pele Como se a pessoa Tivesse encostado No colan E como foi rasgado De forma abrupta Então realmente Acredito Que a força Que ele fez Para rasgar O colan dela Foi que fez Com que o DNA dele Acabasse ficando Sim Acreditavam que Ele rasgou A roupa dela Ele teve relação Íntima com ela Forçadamente E aí ela reagiu Claro Óbvio E aí com medo Que ela contasse Para alguém Ele agrediu ela E ela acabou Perdendo a vida Só que ele não ia Confessar isso Ele não ia confessar Então os detetives Acabaram falando Poxa Conta aí a verdade A gente entende Que foi consensual Se você bateu nela Ou se ela caiu Ou se ela pediu Para ter um tipo De relação Forte Tipo assim Mais forte E tal E aí você acabou Machucando ela E por isso ela morreu A culpa não é sua É porque ela tinha Uma doença Uma doença Que deixava Os ossos frágeis Então qualquer coisa Quebrava rapidamente Os ossos dela Isso é coisa Que a gente não contou Para a mídia Só a mãe dela sabe Só a gente Os detetives sabem E aí o Daniel Caiu nessa mentirinha E acabou confessando Que foi isso Realmente o que aconteceu Então ele acabou Tendo uma relação Íntima forte com ela Porque ela pediu E aí ela acabou Enfim quebrando Os ossos Costelas Porque ele tentou Reanimá-la depois E não conseguiu E quando viu Que ela tinha morrido Ele ficou assustado E acabou Levando ela Para perto da ferrovia Que foi onde O lugar que ele Pensou Tal E jogou o corpo Dela lá Não se sabem Por que o Colan Dela foi parar Tão longe Naquele galpão A verdade Que assim Daniel estava mentindo Desde o começo E os investigadores Falaram que nunca Saberiam qual foi Realmente A história Verdadeira Porque ele estava Contando essa versão Porque eles Acreditaram Na mentira Que os investigadores Começaram a contar E ele pegou Para ele Essa historinha Bom, ele disse Então que ele Era inocente Só que ele Seria julgado Por isso O julgamento Aconteceu Então em maio De 2017 Onde ele Contou essa versão E ele foi Gente Ao banco Das testemunhas Ele disse Que Chelsea Tinha todos Aqueles machucados E aqueles ossos Quebrados Por causa Da doença Dela Sendo que era Uma doença Que não existia E conforme Ele estava Levando o corpo Dela Para jogar Ali em qualquer lugar Ele tinha deixado O corpo dela Cair Várias vezes Gente Imagina isso Você falando ali Num julgamento Para o júri Para a família Dela Que você derrubou O corpo dela Várias vezes Então por causa disso Os ossos foram Se quebrando O que não Né gente O que os promotores Falaram que Foi um ataque Tão brutal Que ele fez Contra ela Eles levaram Especialistas De roupas Falando que A malha Que ela estava usando Que o bóreo Ou o colã Que ela estava usando Eles são feitos Para serem esticados Então para você Conseguir arrebentar A alça Daquele jeito E arrebentar A região ali Da virilha Foi usado Uma força ali Absurda Realmente com o intuito De abusar dela E foi o que ele Conseguiu fazer Bom o júri Considerou Daniel Culpado De ter tirado A vida dela Em primeiro grau Ele recebeu A prisão perpétua Sem direito A condicional Ele vai passar O resto da vida Dele preso Bom naquele dia Ele pediu desculpa Para a família Da Chelsea Para a mãe dela E a mãe dela Acabou presenteando Ele com uma bíblia E disse que ele Precisava ler Aquela bíblia Que ele aprenderia Muita coisa Com ela E ele disse Que sim Que faria isso Gente Só uma coincidência Assim também Junto Naquele restaurante Que trabalhavam Beck E que trabalhavam Chelsea Também trabalhavam Uma mulher Chamada Jessica Jessica Quando descobriu Que Daniel Tinha sido preso Ela chegou Na Beck Que era a melhor Amiga ali Da Chelsea E contou Você não vai acreditar Daniel foi preso E ele foi acusado De ter tirado A vida da Chelsea E gente Jessica Tinha um filho Com Daniel Então assim Era alguém Tão próximo Delas Sabe Era alguém Assim Que não conhecia Não tinha relação Direto Com Chelsea Porém Jessica Tinha Então Ó Maluquice Aí a história A vida De cidade Pequena Enfim Big Mike Continuou Fazendo a festa Dele De Halloween Só que Agora Naquele local Alugado Em Detroit E o que A mãe Da Chelsea Fala Para todas As pessoas É Se você Foi Para a festa Com aquela Pessoa Se você Combinou Que você Daria carona Para ela Não deixe Seu amigo Na festa Não deixe Seu amigo Sem carona Não deixe Seu amigo Achando Que pode Voltar Para casa Com uma Outra Pessoa Não ache Isso Então Se você Foi Com aquela Pessoa Para um Determinado Lugar Volte Para casa Com aquela Pessoa Esse é Só mais Um caso Que eu Já contei Aqui No canal De uma Pessoa Realmente Que se Perde Dos amigos Ali Na saída De um Bar Na saída De uma Festa Ou que Se perde Ou que Não quer Voltar Com os Amigos Enfim Acaba Acontecendo Outras Coisas Infelizmente Acaba Tendo Esse fim Então Agora A gente Vamos Falar Dos Aniversariantes Finalizando Os Aniversariantes De setembro Hoje Eu vou Falar Feliz Aniversário Para as Pessoas Que fizeram Aniversário Do dia 21 De setembro Até o Dia 30 De setembro Então Dia 21 De setembro Parabéns Foi para Raquel Oliveira Nobre Laís Cristina Ana Paula Maristela Cunha Nayara Fernanda De Freitas Santos Gracinete Melo Marileia De Souza Soares Edilaine Florencio Parabéns Dia 22 O parabéns Foi para Marcia 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 Anjos Que é Irmã Da Lia Anjos Silvia Bueno Deus Delia Simões Elenice De Moura Soares Vieira Que é Irmã Que é Fabianne Elaine Oliveira Fernanda Maricia Constell necessary Martin Marcia Bianca Pereira e 84 anos de Maria Zilda Sacramento. Dia 24, o parabéns foi para a estranha, chamada Ingrid, Fátima Regina Basso, Esther Feliciano, Bruna Barone Venâncio, que é sobrinha da Graça, também aniversário da Roberta Moura, Cristiane Gomes Botelho e Magali Brito, parabéns. Dia 25, o aniversário foi da Verbenia Nogueira, que é a irmã da Franciele Nogueira, e ela explicou que esse nome foi o paizinho delas quem deu, porque Verbenia nasceu na época da primavera e é o nome de uma flor. Aproveita também para falar que a irmã dela está numa época ótima, vivendo um novo amor. Também aniversário da Tatiane, Gracie Cunha, Lana Souza, Clenice Alexandra Moser Robos, Edson Souza de Carvalho, que é filho da Francinete Moraes, Aurene de Freitas Trancoso. Também aniversário do Lucas Barone, da Ana Luíza da Rose, e do Lucas Moraes, que é namorado da Beatriz Barga. E a Beatriz pediu para dizer que te ama muito, viu? Agora os aniversários do dia 26 de setembro. Isa Almeida dos Santos, Lucas Sena, que é marido da Grace, Também aniversário da Maria Silva de Minas Gerais, da Duda, da Solange Gomes, Ana Maria dos Santos e Silva, Fran Machado, 31 anos do Fabrício Pereira, que é marido da Viviane Figueiredo. Também aniversário da Juscelaine, e da Bruna Machado, que é filha da Daniela. Parabéns! Dia 27 de setembro, aniversário foi da Odícia Figueiredo, Stephanie Araújo, Serlita Teresinha da Silva, Francine Moraes, que é irmã da Alessandra Moraes, da Anete Rocha. Parabéns, Anete! Muito obrigada pela confiança, pela presença aqui desde o início, né? Anete, a gente conversa bastante. Muito obrigada pelo carinho que você me traz. Parabéns! Também aniversário do Lucas, que é filho da Judite Soares. Aniversário de Nelly Aparecida Oliveira, Carlos Eduardo Soares, Carol Raquel Santinoni, Edenilson Charles Ávila, Anete Rocha Salles. Dia 26 de setembro, também faltaram algumas pessoas. Mônica Vaz da Costa, que é a mamãe da Manuela Cândida Costa, e também da Fran Machado. Oi, Fran! Tudo bem? Dia 28 de setembro, gente, foi aniversário de 72 anos do marido, da Edna Santos. Parabéns! Também foi 48 anos da Julinha, que é irmã da Helena. Helena Januário, de Moçambique. Parabéns também para Débora Figueiredo, Mari Luz Baggio, Sofia Hung, Maria, Lucas Kaborowski, que é o filho da Luciane. Parabéns! Gilvan Costa, que é marido, da Edna Isidio. Também parabéns para Elaine Cordeiro, Fátima Telles, Luana Eduarda, Rafaela Leblanc, Dona Maria Edna, que é a mãezinha da Márcia, Dilce Ribeiro, Roseli Barreto Rodrigues, Adriele Florencio, e Débora Guardia. Parabéns! Dia 27, faltaram algumas pessoas aqui para eu falar. Alex Fernandes e Josi Maria. Dia 29 de setembro, temos alguns aniversariantes também. Luana Santiago, lá de Salvador, Bahia. Rosane Luz e Gabriel Lopes. Parabéns! E dia 30 do 9, finalizando o mês, parabéns para Luciana Cristina, Esther Lopes, Ana Luíza, lá de Goiânia, Pedro Henrique, que é sobrinho, da Luana Eduarda. Parabéns também para Dalila Cardoso, da Silva. Também foi aniversário da cunhada, da Lia Anjos. Inês Helena Lopes Frota, Robert, que é filho da Denise Fernandes, Cláudia Nascimento, L de Cristina da Cruz, e Vângela Ramos, da Silva Ferreira. Parabéns! E algumas pessoas, gente, que falaram que fazem aniversário, citaram o nome, só que não citaram, por exemplo, a data, qual o dia de setembro. Os amigos conhecidos da Isabel, Lucas Joaquim, e Jéssica Araújo. Também teve uma pessoa do dia 27 de setembro, que deixou lá a data de aniversário, só que deixou a página em branco, o local ali do nome em branco, então não sei quem é. Porém, parabéns! Parabéns a todos vocês que fizeram aniversário no mês de setembro, fizeram nesses últimos dez dias, e também no mês inteiro, que vocês tenham um novo ciclo aí, iniciando na vida de vocês, maravilhoso, cheio de saúde, realizações, bons amigos, tá bom? beijinhos pra vocês, muito obrigada pela companhia, e até o próximo vídeo de Hori Uin, tá? Não sei quando que vai ser, tomara que seja aí rapidinho. Beijinhos! Sexta estranha! Gente esquisita! No Halloween! No Halloween!